Oi turminha, tudo bom? Eu sou a Tia Jana. Tia Clice. E hoje vamos falar sobre o assunto bem legal, Tia Clice, sobre a independência do Brasil. E a Clice, o que é a independência? Ah, a independência foi quando o Brasil conseguiu se libertar de Portugal. E como foi que ele conseguiu se libertar de Portugal? Ah, essa história começa há muito, muito tempo atrás. Mas, quando o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. E quem foi Pedro Álvares Cabral? Então, Pedro Álvares Cabral estava navegando e chegou ao Brasil. Quando ele chegou ao Brasil, ele achou tão lindo e mandou uma carta para o rei, o rei de Portugal, chamado Tom João. Tom João ficou curioso e veio para o Brasil com toda a sua família real. E com essa família real, trouxe o seu filho. Quem era o filho dele? O filho dele era o príncipe regente Dom Pedro. Dom Pedro I, assim que chegou no Brasil, ele ficou maravilhado com tantas belezas que ele viu. Só que, Dom João, apesar de ter gostado muito do Brasil, ele tinha que voltar para Portugal. Isso. Então, ele deixou o Dom Pedro, o filho dele, aqui no Brasil e voltou para Portugal. Só que, Dom Pedro já estava apaixonado pelo Brasil. Por que ele estava apaixonado pelo Brasil, Clice? Porque o Brasil tem muitas coisas lindas. E os brasileiros também gostavam dele. Porque ele era muito simpático com os brasileiros. E ele fazia o que, assim, de bom? Que todos os brasileiros gostavam dele. Ele ajudava os brasileiros. Mas, os brasileiros, apesar de gostar muito dele, não estavam muito felizes. Por que? Porque tudo o que o Brasil produzia, tinha que mandar uma parte para o pai dele, lá para Portugal. E os brasileiros não gostavam dessa ideia. Realmente, não é justo, Clice. Não é justo. Então, os brasileiros disseram, ah, Dom Pedro, vamos resolver isso. E como foi que resolveram isso? Foi uma dúvida muito grande para Dom Pedro. Por que? O rei de Portugal era o pai dele. O pai dele mandou uma carta para ele voltar lá para Portugal. E ele voltou. Só que ele não queria, porque ele já estava apaixonado por o Brasil. Então, ele disse, não. Antes de eu voltar, eu vou fazer uma coisa muito importante para esses brasileiros. Que me acolheram tão bem. Então, ele junto com a sua cavalaria, subiu no cavalo. Foi lá no rio Ipiranga. E a Clice? E esse rio Ipiranga? O rio Ipiranga, ele fica lá em São Paulo, no estado de São Paulo. Foi lá no rio Ipiranga, pegou a espada e gritou bem alto, independência ou morte? E os brasileiros gritaram, independência, independência. E assim o Brasil deixou de ser colônia, deixou de dar as coisas dele que ele produzia para Portugal para seguir com a sua economia aqui, só no Brasil. E essa foi a historinha. Que história legal, que beleza. Bem legal. Tia, só que nessa historinha tem algumas musiquinhas bem legais. Eu estou feliz. Vamos brincar um pouco? Vamos brincar um pouquinho. Eita, o que vocês estão fazendo aqui? A gente estava ouvindo barulho de vocês, contando alguma coisa. A gente estava curiosa. Tia, você estava contando uma historinha bem legal da independência. Ok, vamos brincar com a gente? Vai, eu vou brincar. Vamos sim. E aí, me dá um copo desse, por favor. Com mais uma brincadeira. Com mais uma lenta. Eu vou colocar uma música. E a gente vai brincar um pouco com o copo. O copo, vão ter que ser dois copos para cada. Tá. Se der. Ok. Deu. Então, vai começar a musiquinha só no toquezinho. Vai cantando o cachorro. Quando começa a música. Aí, a gente levanta o copo, bate duas. Uma, duas. Uma, duas. Tá certo? Vamos tentar. Vou colocar a música. Essa música, ela vai estar com um linkzinho embaixo para a nossa aula. Para quem quiser escutar e fazer em casa. Vai ser bem legal. Tá, então. Não tem um linkzinho subindo o cavalo, gritando bem altas. Independência ou morte? Depois desse mito no rio Ipiranga. Não somos mais colônia, sim, mas. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Dom Pedro I subiu com o cavalo, gritando em altas. Independência ou morte? Depois desse mito no rio Ipiranga. Não somos mais colônia, sim, mas. Viva Dom Pedro, viva o Brasil. Sete de setembro, independência do Brasil. Viva Dom Pedro, viva o Brasil. O link dessa música vai estar no nosso bem, lá embaixo. Teias, obrigada. Obrigada, obrigada. Tchau, beijo.